Mas tem uma nota de casa da FCA que tem condicionado péssimo Péssimo REC de curar, quebrar porta de dancaça, quebrar não tem o direito de FCA e essa é uma crítica para transmitir o papel mawaque mabibe e não tem nenhum político da papel e um partido da papel que tem situacion na qual tem que viver da casa social aqui na vida mas tem uma crítica de 3 pareja pensionado que não se caminham com um projeto de FCA no norte a gente vai mencionar o nome de Pedro é doce que o povo comprou de FCA de piso que não estávamos em carreira de idade de 2 de 3 piso que não tem que se subtrape Antônia passou a comprar um edifício com uma piscina a outra cobra e pensionado de 2 piso com um uso de piscina e a cobra não para manter a piscina aqui não é uma nossa vida como é possível? onde o governo está? onde o parlamento está? e nós estamos falando de milhas de gente que vive da casa dos povos aqui aqui? eu tenho vergonha ontem 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 com uma associação com uma bandeira de uma excorrência política nossa constituição nosso estatuto está sabendo que cada gente tem o direito de expressar uma opinião e o caramba é um político é um abuso que está tomando aqui 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 e o pessoal nos avisa nós estamos aí denunciar é acto aqui